A Tropigália, a maior empresa de distribuição de produtos de variados tipos em todo o país, passa a contar com novas mercadorias para distribuição no seu portfólio. Trata-se das marcas jeito e certeza produzidas pela PSI que esta empresa será igualmente responsável pela sua importação, armazenamento, embalagem e venda. É com muito orgulho que hoje anunciamos publicamente que a PSI e a Tropigália oficializaram a sua parceria público-privada na área da distribuição com as marcas jeito e certeza. A PSI, no fundo, fica com a parte da criação de demanda, portanto conseguimos chegar ao nosso consumidor e aumentar o uso de preservativo, enquanto que deixamos a parte mais operacional, mais de criar acessibilidade para a Tropigália. Esta formalização da cooperação entre a Tropigália e a PSI, através da assinatura de um memorando de entendimento esta quarta-feira, segundo o chefe de cooperação na Embaixada dos Países Baixos, Michel Pompey, e o representante do PSI em Moçambique, Rian Kille, vai ajudar na redução dos índices de HIV-Sida, infecções resultantes do consumo de água não potável e das gravidez prematuras, pois estes produtos passarão a chegar mais longe e a baixo custo. Isto permite que a população tenha sempre disponíveis os produtos ao seu alcance, sempre que precisam. Para a PSI, isso significa melhorar a recuperação de custos na disponibilização dos preservativos, o que irá contribuir para tornar as suas ações mais sustentáveis e cada vez menos dependentes do apoio externo. Para dar o dignidade e para dar o acesso ao produto social marketing, ao produto de certeza e jeito, a toda a população de Moçambique, a toda a província. Esta opinião é partilhada pelo Governo Nacional, através do secretário-executivo do Conselho Nacional de Combate ao Sida, Francisco Bufana. E aqui ficamos satisfeitos também quando se refere a que estes produtos que são tão importantes estarão disponíveis de forma, serão acessíveis não de forma só fisicamente, mas também em termos de capacidade da população moçambicana de adquirir estes dois produtos e isso vai ajudar que mais moçambicanos tenham acesso a estes produtos. Só no que toca aos preservativos, o PSI distribui anualmente perto de 20 milhões de unidades em todo o país, um número que se espera que aumente significativamente com a assinatura do Memorando de Entendimento esta quarta-feira.